Presidente Paulo Salerno, presidente da FAMURS, hoje aqui no relatório final do presidente da Assembleia Legislativa, Valdacir Oliveira. Hoje a presença da FAMURS e amanhã também temos a posse dos novos deputados, não é isso? É isso aí, nós estamos aqui participando desse momento importante, da divulgação deste relatório, também assinando aí, aderindo ao programa Rio Grande contra a Fome, que é um programa estabelecido pela presidência da Assembleia nesse período e que vai seguir e que a FAMURS vai fazer parte, então nós estamos aqui muito felizes em poder estar juntos, porque é um movimento simbólico que demonstra a preocupação também de todos nós com a questão do mapa contra a fome, com a insegurança alimentar e que nós precisamos encarar de frente. E ao mesmo tempo, amanhã participando aqui da aposta dos novos deputados e deputadas que vão fazer esse próximo mandato de quatro anos a partir de amanhã. Vida longa a FAMURS e vida longa a Assembleia Legislativa. Vida longa a FAMURS e essa parceria com a Assembleia.